Oi rapaziada, hoje vim trazer um vídeo aqui de um probleminha que acontece aqui na Twitch No caso seria esse problema aqui, não há suporte para seu navegador no momento Utilize o navegador recomendado ou aprenda mais aqui No meu caso eu reparei que começou a acontecer isso ontem Aconteceu aqui, eu já tinha reparado aqui que no Opera GX muita gente tem esse problema Quando vai fazer o login na sua conta da Twitch e ele acaba aparecendo essa mensagem aqui E aí eu fui logar no Google Chrome e também estava aparecendo isso Então o que eu resolvi fazer de primeira mão? Limpar o cache, limpar os dados do Google Chrome E aí a partir daí ele ainda continuava com essa mensagem, tanto no Chrome como no Opera Então eu vim aqui na aba de atualizar do Google Chrome e resolveu o problema Tinha uma atualização para o Google Chrome, resolveu Fiz o mesmo procedimento aqui no Opera GX Aqui ó, atualização, recuperação Clica aqui, ele vai começar a verificar sozinho Para ver se tem alguma atualização Se tiver, atualiza Ele atualizou, tinha uma verificação que foi agora E se tiver, ele vai atualizar Atualizou, reinicia o navegador e tenta fazer o login Se não der certo, olha, essas coisas que eu estou fazendo Não sei se vai funcionar para todo mundo Mas eu sei que para algumas pessoas vai funcionar Feito isso e não deu certo Vem aqui, configurações E aqui ó, privacidade e segurança Limpar dados de navegação Primeira coisa, faz isso ó Todo período Na aba avançado Vê se o histórico, histórico download Dados de uso Cooks e outros dados de site Imagens e arquivos em cache Deixa só esse Por enquanto não Coloca nenhum desses daqui Os últimos quatro Aí você aperta para limpar dados Limpo dados Aí tenta logar Se deu certo Era por causa do Cook e essas coisas Eu acho que pode ser que está pesando demais Quando você vê Que mesmo logar da sua conta Aqui no Opera GX Você vê que está dando alguns erros Do tipo salvar configurações Lá na própria Twitch Você quer editar algum título De algum void Que você veja com uma live E não está indo É alguma coisa relacionada ao cache Que está muito acumulado Então, se não der certo Faz esse mesmo procedimento Tudo período E seleciona esses daqui mesmo Seleciona tudo isso aqui E limpa Depois você vai ter que fazer login De novo nas suas contas E tenta fazer Ó Aqui está a minha área Aqui de vídeos Eu vou fazer um refresh Você vai ver que deslogou, né Eu vou fazer o login aqui Ele não vai mais Aparecer a mensagem de erro Olha lá, está vendo Porque eu limpei o cache Assim De uma forma extrema mesmo No meu caso Funcionou Não precisou Desinstalar O aplicativo Do Do Da Twitch, né Só pegar o código Aqui Ahn Tá Botei errado 49 56 90 Ó Fez o login certo Quando você perceber Por exemplo Tem esse vídeo Que eu postei aqui, né Vamos supor Quando você entra aqui Você vai perceber Que está até lento Para carregar as coisas Vou, sei lá Mudar alguma coisa aqui É Sei lá Vou apagar essa parte aqui Ó Você vai perceber Que quando O Navegador Ou o próprio Twitch Está pesado Ele não consegue nem Salvar isso Que eu fiz a alteração Aqui na descrição Do vídeo Ó Ó Ele salvou Viu Quando ele está Meio ruim já Eu acho Que é por causa Do cache Que fica muito acumulado Aqui no navegador Do Do Opera Então Você tem que dar Uma limpada mesmo Daquele jeito Como eu mostrei Porque quando Começa a acontecer isso Ele fica Não é possível Salvar as alterações Eu acho que acontece isso Devido ao fato Que também é a mesma coisa De não conseguir Fazer login Sempre dá esses problemas Geralmente aqui No Opera GX Então é isso Se esse vídeo Te ajudou aí Deixa aí nos comentários Posta aí Suas dúvidas E Compartilha aí Se esse vídeo Te ajudou E se inscreve aí No canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau